Teve um pastor da televisão um dia que disse assim, que Deus é obrigado, se você vir ofertar, Deus é obrigado a te abençoar. Cara, que coisa mais besta. Deus é obrigado, o cara quer ser Deus. O cara quer mandar em Deus. É soberbo. Cara, não adianta, nós não conseguimos mandar em Deus, entenda uma coisa. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus, ele não é um camarada que está atrás de uma banca, de um supermercado te atendendo, não. Não é. Um outro disse assim, para uma mulher que estava enferma. Diga, irmã, eu não aceito essa doença. Eu rejeito isso. Eu determino que o Senhor me cure. Não aceita. Cara, então, tem que ir aos pés de Cristo e nascer de novo. É isso que está faltando. Se os camaradas parassem de pregar tanto em cura e milagres e pregassem novo nascimento, esse povo ia ser saciado pela palavra de Deus. Nós não devemos fazer isso. Humilhar-se é deixar Deus ser Deus. Não é determinar nada para Deus. É obedecer a Deus. É obedecer aquilo que Ele determinou em Sua bendita palavra. É isso que devemos fazer. O orgulho, até postei no Facebook isso aqui. O orgulho de querer ser Deus foi capaz de tirar um anjo da glória e fazer dele um diabo. O orgulho de querer ser igual a Deus foi capaz de tirar o homem do paraíso e fazer dele um mortal miserável. O orgulho de querer ser Deus é capaz de levar o homem a achar que pode mandar em Deus. Livremos-nos de tudo isso, irmãos. De tudo isso. E nos submetamos a Deus. Para que Deus faça aquilo que Ele quiser. Que nós nos humilhemos diante da presença do Senhor. Para que Ele faça a Sua vontade.